Olá galera, hoje estou trazendo uma novidade para vocês que é decorando os portinhos descartáveis são aqueles potinhos que vem linhaça ou tapioca crocante, vem doces, então minha gente eu vou usar só a cartolina comum, cola pano, lápis da cor, lápis de cor, giceira, hidrocor ou então potinho ou então canetinhas da Faber Castelo como eu tenho esse aqui ó, então eu vou utilizar ele, vamos passo a passo, olha a cartolina comum é essa aqui, eu já adiantei, que vai ser três corações, já adiantei dois, vai ser dois filhotos dos pintinhos da galinha, adiantei um e o gramadozinho, então vou desenhar a mãe, que é a galinha velha, vou ver se eu tento desenhar ela a mão livre, porque eu não gosto de carbono nem lápis ó, então vou formar, a cabeça dela vai ser mais ou menos assim ó aqui vai ser o bico dela, eu puxo pra cá, puxo pra lá, que é o que eu vou fazer mais, então eu venho com a mão e dou essa currinha e vou subindo pra lá ó, do lado esquerdo então eu faço essas currinha fechada, dou três, então eu venho aqui do lado do pescoço dela, dou uma entrada, aqui ó, desço a mão e dou uma subidinha ó, tá vendo? o que é que eu vou fazer agora? Vou desenhar essa camelinha dela, ó, já tem três dedos, ó, eu vou fazer agora, eu vou preencher isso aqui ó, essa currinha eu vou passar daqui que tá melhor, tomei a canhota, não se preenche só com a cartolina comum, você não vai gastar nada, sinceramente, eu não gastei nada o que você tiver, você utiliza, até papel ofício, você rascunha, você faz o seu desenho, recorta e cola eu vou mostrar, eu trouxe um pronto e vou mostrar pra você depois de pronto então vocês preenchem a galinha de preto ó, agora você vai desenhar o brinco dela, ela tem um brinco aqui em cima do pescoço, aí que é vermelho ó, e a crista dela ó, três curvas, então vocês preenchem de vermelho tá vendo? então o que é que vocês vão fazer agora? vocês vão preencher ela de branco eu vou fazer o branquinho dela ó você pega a tinta branca e mescla no cabinho do pincel e vai jogando em cima dela depois você recorta com a tesoura pequena já desenhei esse pequeno pássaro, ou esse pequeno pintinho que é o filhote dela, eu vou desenhar o terceiro veja bem como é que desenha o terceiro então vocês vão fazer isso, a cabeça dele vai ser aqui ó, essa curva então você vai fazendo o formato do bico então você sobe a mão pra aqui em cima, fazendo uma seta então você vai descendo e fazendo isso ó tá vendo? agora vocês vão fazer o que? fazer as perninhas dela, dele então tem o dedinho vai preencher agora de amarelo faça seus desenhos, você tem condições eu faço a mão livre porque eu solto a criatividade, a imaginação, a mão fica leve então, coloco o biquinho dele aqui que é vermelho aqui também vou fazer o terceiro coração, ó é muito simples, quem é que não sabe fazer um coração hoje? todo mundo sabe, ó vocês preenchem o coração não precisa ser 100% certinho não o que você vai fazer? pega uma cor, outra cor que você vai fazendo isso ó esses contornos pra dar elegância na sua peça, no seu coração depois você recorta e coloca um pouquinho de cola qualquer tipo de cola você coloca no depósito, no depósitozinho você coloca o biscoito que vocês quiserem e aqui você pode fazer alguma coisa esse bichinho aqui o que eu fiz aqui? eu fiz a grama dela fiz esse gramadozinho, ó vou preencher pra adiantar, ó tá vendo? o marrom você faz aqui esse acabamento em formato de terra e dentro vocês fazem o que? vocês fazem arabesco vocês fazem um gramadozinho puxa, ó o gramado e assim vocês vão fazendo o trabalho de vocês depois você recorta não esqueça de recortar vou mostrar ele depois de pronto deu minha gente? se vocês gostaram do trabalho você dá um oi e aqui vocês vão recortar com o coraçãozinho aqui, ó você vai recortar com a tesoura aqui cartolina não vou recortar agora não porque não vale a tempo cola colei, ó depois recortei tá vendo? essa tesourinha que eu vou mostrar pra vocês depois de pronto um pedacinho de tecido ó colei aqui tá vendo? o resultado é isso aqui, ó cartolina porque onde você tem o desenho de vocês você faz ó, aqui é um pedaço de tecido eu colei na tampa vou tirar a tampa tá vendo? olha aqui, ó essa argolinha é da tampa ficou, mas eu não quis tirar aí eu coloquei espontilhado a tampa eu cortei um pedaço de tecido redondo colei na tampa tá vendo? não pintei colei aqui colei essa fitinha aqui três coraçãozinhos de mais três eu desenhei da própria cartolina então eu fiz essa tampinha aqui, ó tá vendo? tá pronto pra você decorar a sua cozinha ficou um charme pra você curtir e receber uns elogios gostaram? até o próximo vídeo aqui, ó tchau beijo